Olá, eu sou a Célia Áfila e nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como pregar botão Gente, olha só, então Célia, vídeo pra como pregar botão? Sim, mas não é só pregar botão, a gente vai aprender como posicionar certinho os locais de como pregar botão Tem uma técnica pra isso aí E nesse vídeo eu vim compartilhar isso com vocês E eu já vou pedir pra vocês compartilharem esse vídeo com aquela filha, com aquela netinha, com aquela sobrinha Com aquela amiga que ainda não sabe como pregar botão Mas gente, antes de começar o tutorial de hoje Eu convido vocês pra conhecerem a minha loja de moldes no meu site Que é o www.celiavila.com.br Tem moldes de peças lindíssimas e também de base para tecido plano, malha e ladra E também me acompanhe nas minhas redes sociais Tudo que acontece nos bastidores, tudo que vai acontecer aqui nesse canal Eu compartilho com vocês no Facebook e no Instagram Meu Facebook e o meu Instagram é a Célia Avila Blog Me acompanhe por lá também, tá bom? Então vamos logo, vamos aprender como pregar botão Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a distância entre um botão e outro Mas isso a gente já definiu na hora de fazer a casa Aqui no meu canal tem um vídeo explicando como posicionar a casa no transpasso do abotoamento Vou deixar o link aqui pra vocês Então a gente vai começar pegando assim, ó Encontrando o lado que tem as casas Com o lado que vai entrar os botões Colocando alinhados bem certinho E com a agulha eu vou furar aí, olha, bem o meiozinho da casa Eu vou fazer aí uns pontos pra prender essa linha bem firme, tá? Primeiro eu dou quase que 10 voltinhas dessa daí Pra ficar bem firme, pra começar a prender o botão Eu não dou aquele famoso nó na ponta da linha, não Eu já faço assim, porque não fica aquela ponta daquele nó que fica feio Assim fica mais caprichado E olha só, fica mais firmezinho também E o botão não vai soltar com facilidade, olha só Então dá umas puxadinhas na linha assim pra firmar bem Então eu vou começar a pregar o botão Esse botão que eu tô aí é um botão de 4 furos Então a gente vai começar a pregar sempre Eu gosto de pregar assim, sempre na horizontais Eu não faço aquele X, mas aí já é questão de gosto, tá? Então vou montando aí Sobe com a agulha, desce com a agulha De um pontinho no outro Sempre formando duas linhas horizontais Aí na hora que eu termino, dou bastante Entradinha aí com essa linha Eu vou fazer isso aí, olha Eu separo um pouquinho o botão do tecido Enfio, mas sem furar o tecido E dou umas voltinhas com a linha no contorno aí, ó Do botão E agora eu vou dar uns arrematezinhos aí Dar uns pontinhos Pra terminar de prender esse botão E ele ficar bem firme, firme, firme Não soltado aí Porque a coisa mais chata é a roupa que fica soltando o botão, né gente? Corta bem a pontinha da linha pra não ficar aparecendo Olha pelo lado de dentro como é que fica Bem caprichadinho, né? Pra pregar o segundo botão Eu abto esse primeiro botão Coloco bem certinho aí o transpasse da casa Sob o transpasse do botão E olha, ele coloca aí a agulha no meio da casa E furo até tocar lá do outro lado do transpasse Onde vai ser o botão E vou fazer o mesmo processo agora De pregar o botão como eu preguei o primeiro Abutou também esse segundo botão E vou pro terceiro botão E assim até pregar todos os botões Que as peças, a saia, a blusa, o vestido, o casaco O que eu tiver fazendo Tiver, tá? Então é bem tranquilo, né? O que importa é que seja feito bem preso mesmo o botão E com bastante capricho, né? Conferindo certinho o espaçamento entre os botões Pra ficar todo certinho E é isso que eu queria passar pra vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários o que vocês acharam E não deixe de compartilhar aí Esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Gente, eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido bastante útil pra você Compartilha aí que eu tenho certeza que tem aquela amiga que ainda não sabe como pregar um botão E se vocês gostaram desse conteúdo Não se esqueçam de clicar em você Que eu preciso saber Deixe nos comentários o que vocês acharam Mais uma vez eu vou convidar vocês pra me acompanharem Nas minhas redes sociais Facebook, Instagram, SLA Abra Blog Conheçam meu site, minha loja de moldes E você que está chegando no meu canal Estava procurando no Youtube Como pregar um botão Chegou aqui no meu canal por esse vídeo Eu te convido a se inscrever aqui no meu canal Clica aqui no botão de se inscrever Se inscreva Vem fazer parte da nossa curva Porque esse canal tem conteúdo de modelagem Costura de moda Toda semana, tá bom? Então, um beijinho no coração Obrigada pela companhia E até o próximo vídeo